O Kereline, você saiu, eu queria saber da perspectiva de jogo, quando você saiu, eu falei assim, dá pra ter uma ideia, você que tava lá, tipo, pô, esse aqui vai bem, ou o jogo muda completamente, é completamente imprevisível, e qual foi a cena que você saindo, você viu, você falou assim, não acredito que essa pessoa tá fazendo isso. É doideira falar isso, porque lá dentro, todo mundo ali tinha uma visão X da coisa, né, e quando sai, fala, mas não é possível, não, mas não é possível que isso está acontecendo. Então assim, imagina, você tá numa mansão, né, porque a casa do Big é uma mansão, é incrível, é gigantesca, eu tenho ali o quarto do líder do outro lado da casa, mais dois quartos, mais não sei o que, mais uma sala, mais uma piscina gigantesca, mais uma academia e 20 pessoas lá dentro. Não dá pra ser onipresente, onipotente, onisciente de tudo ali que tá acontecendo, entendeu? E das conversas que estão rolando. Então, se eu tô ali no quarto, eu não vou estar escutando a conversa que tá rolando na sala, ou lá no quarto do líder, ou na piscina, ou na academia, entendeu? E tava rolando isso já, ó, desde o, sei lá, primeiro, segundo dia, já tava rolando conversas importantes, tretas, conversas importantes que, tipo, eu não sabia o que tava rolando, eu não sabia. Então assim, o caso da Juliette, por exemplo, né, eu já tava sendo alvo de, nossa, você viu como ela faz isso? Você viu? Eu falei, gente, eu falava assim, eu falava justamente do jeito que eu tô falando agora. Gente, eu não vejo nada disso, eu não tenho nada pra falar dela, porque eu não vejo isso que vocês estão me apresentando. Ela era chata, eu lembro. Chata, Juliette. Cara, não via. Ela se fosse só no começo, tava bom. Ela era considerada chata. Pois sabe, eu sei, mas deixa eu falar uma coisa chata. Eu fico até triste, porque assim, não mostrava as minhas conversas que eu tinha com ela, entendeu? Não mostrava, porque assim, ela é maquiadora, a minha mãe também é maquiadora, a gente é do Nordeste, situação, né, não tão boa, assim, né, de grana. Então a gente tinha muita coisa em comum. E eu fiquei fula da vida, porque não, sabe, me colocaram numa situação como se eu fosse a favor do opressor. Eu sou, entendeu? Você acha que esse lance da edição, o Nego Di, ele veio aqui e ele falou que ele saiu como um humorista que não faz piada. E ele falou que ele rendia o bloco lá, fazia muitas piadas, cantava as músicas dele e tudo mais. Dançava. Ela fez uma cara, não sei se ela também pegou, fez uma cara de tipo, que é mentira. Mas enfim. Você acha que a edição... Favorece. Favorece algumas pessoas, desfavorece outras, ou melhor, nem favorecer ou desfavorecer. Mas cria os personagens do jeito que eles querem ali, não? Cara, em relação ao Nego Di, eu até já falei com ele, especialmente, também não tenho treta de falar isso aqui pra vocês. A gente até se encontrou na última edição e rolou um papo legal entre eu e ele. Gosto dele, mas eu não gosto do humor ácido dele, eu já falei isso, não gosto. O que é o humor ácido? A gente. Nós. Não. Machos toques? É, extrema, assim, uma conversa, sabe? Umas piadas que eu... Ele já chegou mandando uma piada... Boa, conta aí. Não é a piada pra ver se... Conta aí, conta aí, conta aí. Não, era... Não, conta aí. Eu não lembro. Mas qual era o contexto? O contexto era... O contexto era... Ah, que tem uma mina que... Eu fui pra uma festa com os meus amigos e aí a gente botou bebida na mesa e aí, tipo, tinha uma mina que ia lá e pegava as bebidas e ia saindo pra curtir a festa. Tipo, dando um tom agressivo... Não, não é nem agressivo, mas dando um tom meio ruim pra garota, entendeu? Então, assim... Queimando a garota. Porque a mulher gosta de bebida, que paga. Não! E eu falei isso pra ele. Machista, muito machista. Não, não é isso. Eu falei pra ele, o cara... E aí, no primeiro dia, logo assim, de cara, eu falei assim... E aí, todo mundo... Eu acho que, inclusive, todas as meninas ficaram assim... Tá, ok. Isso, eu não gosto. Eu gosto de piada pra rir mesmo, tipo um tiro lipa da vida, entendeu? Que eu me borro de rir com as coisas dele. Enfim, uma galera que faz umas piadas que pra mim... Humor mais inteligente. Que fique bem claro. Pra mim, é engraçado. Ele tem um público fidelíssimo. Inclusive, a galera deve estar me tacando o palco de mim agora. Agora que você falou mal do... Então, mas deixa, galera. Mas e a edição? E a edição? Mas o que eu tenho pra falar é que tem público pra tudo. Pra tudo tem público. Só que eu não gosto desse tipo de piada. Mas e a edição? Ponto. Ele, ele como amigo, colega e tal... Eu gosto dele. Ele é uma pessoa bacana, assim, sabe? Ele é uma pessoa ok. Entendeu? Não tem um... E sobre isso? Agora, agora sim. Você sabe o que é ruim esse problema? A gente fica julgando... Não deixa pra lá. A gente julga as outras pessoas sem a gente conhecer. Isso é que é ruim no Big Brother. Mas essa é a... Pega. Mas é ruim. Você quer saber da edição. Quem tá lá sabe que vai acontecer isso. Você quer ver quem é o canal. O ruim, por exemplo. E a edição? Essa menina vai longe. Vai. Mas eu não conhecia. A fortaleza? Se pegar o Big Brother ficou o quê? Aquela imagem dela chorando. Olha lá, os memes. É, do Big só... Mas você é uma menina que vai lá. Parece a Suzana Ristoul. Por isso você não pode dar bola pra torcida. A torcida... A torcida... É, então, eu até vi vocês... O post de vocês lá no feed, né? E aí eu fui olhar os comentários. Pô, a galera não me conhece real. Não tem ideia da minha história, de quem eu sou, o que eu faço, o que eu quero fazer. O tanto de projeto social que eu tô encabeçando, entendeu? Ninguém vê isso. Ninguém vê isso, entendeu? Isso é o Globo no Mostra. Exato. Tipo, ninguém conhece, ninguém sabe do que eu tô fazendo com pouco. Viu, Sam? Um milhão e meio de seguidores eu tô botando abaixo. Tanta coisa massa, assim, sabe? Tô realizando tanta coisa. Imagina se eu tivesse 10 milhões? Cara, eu acho que eu ia ajudar tanta gente. Tanta gente, entendeu? Então, assim, eu não... A minha voz poderia ser maior, sabe? A minha voz poderia ser maior. Então, assim, eu tô focada agora no empreendedorismo social também. Sou embaixadora de um Instituto Povo do Mar. A gente cuida de 500 crianças, entendeu? E, cara, ninguém vê isso. Ninguém. Ninguém. É, mas... Não, não... Você quer divulgar agora? Uma empresa. Ipom. Aproveita pra divulgar. Aproveitando aqui pra divulgar o Ipom, Instituto Povo do Mar. Tá? Empresas, né? Que quiserem fazer aí projetos bacanas com eles. Eu acho super, super, super válido. São 500 crianças em situação, assim, que eu não sei nem o que falar pra vocês, sabe? Carente mesmo. Carente de tudo, gente. Não só de comida na barriga, sabe? Carente de afeto. Quando eu vou pra lá, pô, eu fiz uma dancinha com as meninas de São João, sabe? Já é uma alegria, sorriso aqui de ponta a ponta, entendeu? Então, empresas aí que quiserem ajudar a gente com ações, são bem-vindas. Eu vou... Eu vou...